Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Acompanhe a leitura de mais uma questão Renato falou a verdade quando disse Corro ou faço ginástica Acordo cedo ou não corro Como pouco ou não faço ginástica Certo dia Renato comeu muito É correto concluir que nesse dia Renato Correu e fez ginástica Não fez ginástica e não correu Correu e não acordou cedo Acordou cedo e correu Não fez ginástica e não acordou cedo Olha só, vamos ter que analisar Cada uma dessas frases Eu já sei que Renato comeu muito Isso é verdade Então falar que ele comeu pouco é falso Olha só Aqui qual é o conectivo lógico? É o ou Para ser verdade, cada uma dessas afirmações Pelo menos uma delas tem que ser verdade Então se é falso que ele come pouco Obrigatoriamente é verdade que ele não faz ginástica Você pode até vir aqui e eliminar algumas alternativas Que fala que ele fez ginástica É só uma, droga Tudo bem Vamos ver a outra Aqui acordo cedo e não corro Não tem nenhuma informação ainda Mas em cima, faço ginástica É falso Ele não faz ginástica Se ele não faz ginástica Para essa alternativa Se essa afirmação ser verdadeira Obrigatoriamente a primeira tem que ser verdadeira Então é verdade que ele corre Então aqui não corro Isso aqui é falso Certo? Então se não corro É falso Obrigatoriamente Eu tenho que ser verdade E acordo cedo Porque lembra da tabela verdade Da disjunção O que ocorre na disjunção Se uma das afirmações Se uma das proposições Ou as duas forem verdades O resultado lógico é verdadeiro Então pelo menos uma de cada aqui Tem que ser verdade Então eu sei que o cara corre e Acorda cedo Vamos ver aqui Não fez ginástica e não correu Mentira, ele corre Correu e não acordou cedo Não Acordou cedo e correu Perfeito Está aqui a alternativa D Reparou pessoal? Eu resolvo assim gente Tentativa e erro ao vivo Na cara para vocês Então vocês viram como é que é o esquema de resolução? Comecei lá pela última Eu fui subindo Fui pegando a informação que eu tinha E fui procurando outra informação que tinha Outra afirmação que tinha a mesma informação Beleza pessoal? Um grande abraço Até a próxima videoaula E ó No CalculeMais é tudo de graça Entra lá e se inscreva no canal Um abraço Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto